Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trago o review da carteira Playstation que eu comprei na loja Renner. Mas antes de começar mais esse review, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para mais um review. Eu vou começar o review, mostrando a embalagem do produto. Como vocês podem ver, essa carteira vem em uma lata preta com o logo Playstation. Essa lata pode ser utilizada como um porta-treco após você retirar a carteira. Agora vamos dar uma conferida na carteira. Aí está a carteira, esse modelo é todo na cor preta. A arte dela é com o logo dos botões e o logo da marca em alto relevo. Para vocês darem mais uma conferida na arte, aí está a carteira aberta. Agora vocês estão conferindo o interior da carteira, que tem espaço para 6 cartões de crédito. Temos ainda o logo Playstation, colorido, e uma etiqueta com o nome da marca. Como vocês podem ver, a carteira tem um formato bem fino. Pessoal, eu não tenho mais o que mostrar desse produto. Resta dizer minha opinião. Eu gostei bastante dessa carteira e tenho certeza que quem curte a marca também vai gostar. Nas lojas Renner você vai encontrar essa carteira custando R$ 79,90. Eu comprei minha carteira no aplicativo da Renner. No ato da compra estava rolando cupom de desconto e eu paguei R$ 65,00. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.